29 de março de 2008, uma tragédia choca o país. O casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foi condenado pela morte da pequena Isabela. Seis anos após o crime, um novo depoimento pode reabrir a investigação. Saiba tudo sobre a reviravolta no caso que emocionou e mobilizou o Brasil. Você vai ficar passada. Super Pop, hoje, 11 da noite. Rede TV, a Rede de TV que mais cresce no Brasil. Rede TV, a Rede de TV que mais cresce no Brasil.